Uma operação da Polícia Ambiental para combater a exploração ilegal de madeira e o crime de caça realizada nas regiões norte e noroeste do estado aplicou olha só 100 mil reais em multas e aprendeu vários materiais da molhada A operação foi desencadeada em homenagem ao aniversário do policiamento ambiental Viaturas distribuídas em cidades das regiões norte e nordeste do estado realizaram fiscalização de estoque e transporte de madeira Vistoria em pátios madeireiros e bloqueios policiais em rodovias e áreas rurais Armas de fogo, espingardas, espoletas e garruxas foram apreendidas Os policiais aprenderam também embarcações, armadilhas de caça, pássaros em cativeiros carne de animais abatidos, além de 7 quilos de pescado Ao todo, 7 pessoas foram presas e 8 encaminhadas para prestar esclarecimentos em delegacias O que é isso? O que é isso?